Fala pessoal, Fernando Brazão aqui. Hoje as dicas que eu quero passar para você são duas e elas são extremamente práticas. Hoje o nosso vídeo é para você poder dar uma de detetive e analisar melhor o seu concorrente ou também aprender melhor com as pessoas que você segue e quer ver o que estão fazendo. Hoje eu vou te ensinar a ver todos os anúncios que o seu concorrente ou essa pessoa que você admira estão rodando ou qualquer outra página e depois ver também quais são as páginas que ela usa dentro do domínio dela. Vamos supor que ela tem o domínio lá, minhaempresa.com, vou te ensinar a olhar todas as páginas que estão indexadas no Google. Então vamos lá, vamos dar uma de detetive hoje. Primeiro, para você analisar os anúncios, você vai vir aqui e vai digitar facebook.com barra ads de anúncio barra library. Digitou isso? Você já cai aqui para fazer a pesquisa, tá? Essa página é extremamente útil para você aprender. Vamos pegar um grande player aqui do mercado de marketing digital, vamos digitar empíricos. Empíricos. Galera, quando chega aqui, você consegue ter várias informações sobre a página, né? Mas eu quero te mostrar um negócio. Quando você bate o olho nisso aqui, ó, está mostrando todos os que estão ativos. Será que vídeo está rodando bem? Olha lá. A própria Empiricus está usando só vídeos. Então, você já consegue ter um insight em 10 segundinhos, dando uma pesquisada em um grande player. Outra coisa, galera, quando você olha isso aqui, ó, vamos supor, essa publicação, você consegue assistir o vídeo e ver sobre o que é o conteúdo. Aqui em cima, te dá uma informação primordial. Veiculação iniciada em 26 de agosto. Hoje é dia 29 de agosto aqui que eu estou gravando. Então, ó, já tem três dias que está rodando. Se você analisar melhor as campanhas deles ou do seu concorrente, etc e tal, você vai ver quais anúncios perpetuam melhor, né? Você vai ter uma noção de qual tipo de campanha você consegue ter uma escala maior e ser mais longínquo, né? Agora, eu quero te mostrar a outra manha, né? Como você saber quais são as páginas que aquele cara usa. Então, vamos lá. Vamos para o Google. E vamos digitar Empiricus. Só para a gente pegar o URL que eles usam. Então, aqui, ó, empiricus.com.br, né? Vou dar um Ctrl C neles, aqui no domínio. Vai para o Google. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Chegou aqui, galera, você vai digitar isso aqui, ó. Site, dois pontos e colar. Na hora que você faz isso, você já tem aqui, ó, todas as páginas que estão indexadas que são daquele domínio, né? Aqui da Empiricus é gigantesco. Eles têm 3.400 páginas, né? Mas você pode pegar para sites menores, para concorrentes ou, enfim, pessoal de dropshipping, quer saber o que uma loja está rodando de produtos e tudo mais. Você digita aqui e vai aparecer as opções que você consegue analisar melhor, né? Tem informações privilegiadas aí que o próprio Google e o próprio Facebook te fornecem. Beleza? Então, essas eram as dicas de hoje. Espero ter te ajudado. Agora você tem essa informação. Use com sabedoria e com ética. Beleza? Forte abraço. Valeu! Valeu!